Olá gente, estou aqui para contar mais uma história de treinador para vocês. E hoje a história escolhida é do nosso grande Carlos Henrique França, que está no profissional do América Mineiro, se destacando na segunda divisão da Série B. A história do Carlos é o seguinte, começamos a escolinha na 50, como Vila Nova em 2004, juntamente com o Vila e outros companheiros lá, a gente resolveu dar início a um projeto social. E nisso, dentre os meninos que começaram, estava o Carlos Henrique, que é chamado de França lá na América Mineira hoje, é o apelido dele. Desde garotinho, pequenininho, franzino, mas destaque. E jogava no Vila Nova, na nossa escolinha, no sub-11, sub-13. E jogava também no Pano Piloto, com outros amigos lá, parceiros, porque ele era destaque. Aqui era terrão, a gente disputava só o campeonato do Gama. Ele descia para lá, emprestado, para jogar com os campeonatos lá de baixo. Foi se destacando. E o pai dele, também o Carlos Pai, dando força. E vendo que o filho dele tinha potencial, e corria junto. Tem até uma história engraçada de um teste de futebol, quando ele tinha 13, 14 anos. Aí surgiu um teste de futebol, só que era na semana. E tinha prova no colégio, no mesmo dia do teste. Aí a mãe dele falou, não, Carlos Henrique, você não vai não, porque tem prova no colégio. Aí ele falou, mãe, mas depois eu vejo, não, você não vai não. Aí o Carlos Pai falou, Carlinhos, fala lá para sua mãe que você vai para a prova. Se arruma lá. Se arrumar lá, fizeram que foram para o colégio e vazaram lá para o campo do teste. E o Carlos falou, não, a gente fala para sua mãe que você vai para o colégio e a gente vai fazer o teste. Até aconselho, viu gente, não fazer isso. Tem que obedecer a mãe. Mas aí o Carlos era um cara que confiava no filho dele mesmo. Ele falou, não, depois a gente vê esse negócio do colégio. Não tem problema, eu converso com os professores lá depois. E foram lá, acho que deu certo. Porque é a convicção do Carlos, né, de que o filho dele tinha potencial. Foi por isso que ele fez isso e deu certo. E aí o Carlos foi se destacando e não demorou muito tempo. Ele alojou lá em São Paulo e tal. E passou pelo comercial, pelo comercial de São Paulo, pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Aí ele vinha jogar aqui com a gente. Em 2010 jogou o Juvenil, o último ano que eu estava no PVM. A geração 93, 94, mas ele sempre participava. É 95, mas ele sempre participava por ser destaque. Ele jogava uma categoria a mais. E ele foi campeão lá. E ele foi para o Atlético Mineiro, né. Só que lá, no Atlético Mineiro, não conseguiu dar sequência no trabalho. Porque teve uma contusão séria. Ele rompeu os ligamentos do joelho. Uma das piores coisas para o jogador de futebol. Aí foi uma tristeza, né. Só que o Carlos Henrique é aquele cara diferenciado de cabeça. Tem sangue nos olhos. Para ser jogador, é a primeira coisa que o cara tem que ter. Ele foi e falou, não, eu sou novo. Eu vou operar, vou me recuperar e vou dar a volta para o senhor. E foi o que aconteceu, entendeu. Ele operou e tal. Voltou devagarinho. E ainda deu uma alegria para nós aqui da comunidade. Voltou aqui. Jogou no Vila Nova. A gente chegou na final do campeonato do Gama, Gamadão. E na final, contra o Panela, ele fez um gol que não é característica dele. É de falta, entendeu. Pegou a bola lá, um mini escanteio. Meteu no contrapé do goleiro. Saiu para o abraço e deu a vitória para a gente. Foi campeão do Gama. Foi uma alegria que é inesquecível para a comunidade. Logo depois, aí o Carlos foi para o Cruzeiro do Rio Grande do Sul. Aí ele se destacou num torneio lá, local. Foi artilheiro, parece. Foi destaque do campeonato, né. Ataca, destaque. E ele teve uma passagem pelo Oceano Norte. Tímida. Mas aí depois ele foi para o América Mineiro. E aí que ele deslanchou. Legal. Sub-23, né. Primeiro. Foi bem. E subiu para o profissional agora. Disputou o Mineiro. Foi bem. Fez gols. E agora está disputando a Série B. Entendeu. Essa é a história de mais um garoto da nossa comunidade que lutou e conseguiu chegar ao seu objetivo. Juntamente com o Carlos, o pai, sua mãe e seus familiares aí. Humildade, entendeu. O trabalho. Confiança em Deus. Conseguiram o objetivo de chegar onde todos querem, mas poucos chegam. Beleza. Essa foi a história do Carlos Henrique. Eu tenho o prazer de ter participado um pouco da vida dele. Entendeu. Porque é um cara humilde, sensacional, gente boa. Moleque de sangue bom que eu sempre vai ter meu respeito. Entendeu. Independente de qualquer coisa. Beleza. Um abraço aí, viu, Carlos. Fico com Deus e boa sorte para você. Que você vai obter muito sucesso aí nessa carreira. Valeu. Abraço.